Shalom, Yerev Tov, boa noite. Estamos novamente de volta após o período de pausa nas aulas de hebraico, por uma ótima razão, por um ótimo motivo, que foi justamente o período para nós, fazemos parte do povo de Adonai, um período de celebração de festas, as festas do sétimo mês, as festas de Rosh Hashanah, Yom Kippur e, por último, Sukkot, terminando em Sinchap Torá, alegria na Torá. Então, estamos de volta para o nosso curso de hebraico e nós paramos na aula 5 do módulo 2. É um assunto muito importante, muito interessante também, muito simples, mas ele é muito utilizado nas escrituras sagradas. Os números, na verdade, os números fazem parte da nossa vida. O ser humano, ele, seja de qual povo for, qual língua for, ele necessita de números para se comunicar. As escrituras sagradas não é diferente. Os números aparecem desde o princípio, desde Bereshit, Gênesis, Bereshit, até o último livro da escritura. Em todo momento, quando você lê as escrituras em hebraico, você vai encontrar os números. Por isso que é muito importante você aprender os números em hebraico. É muito simples, basicamente você tem que aprender de 1 a 20 e depois tem alguns detalhezinhos, mas é muito simples, muito simples, vai se repetindo, como também é assim no nosso idioma. Então, o que nós vamos estudar agora, tudo isso aparece nas escrituras e aparece muito nas escrituras. Os números fazem parte de todas as histórias bíblicas. Toda história bíblica tem um número, seja número de dias, números de anos, números de meses, números de pessoas, números de objetos, sempre vai aparecer os números. Então, você aprendendo os números em hebraico, você já praticamente, eu posso te garantir, praticamente, e 20% das escrituras sagradas você vai saber traduzir, porque praticamente 20% delas é só números. Então, os números, nos dias de hoje, se comunicar em hebraico, principalmente quando você estiver no mercado, fazendo alguma compra, ou no hotel, e perguntar o número do seu quarto. Então, números, além de estar no nosso dia a dia, na conversação, também se encontra nas escrituras sagradas, que é o que mais nos interessa. Então, vamos começar, sem demora, pelo primeiro número, vocês estão vendo aí. Ahat, veja, ahat, ahat é o número 1. Então, você deve escrever e ler pelo menos 3 vezes cada número. Faça isso para que você possa gravar a escrita e a pronúncia. Ahat, 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 ahat. Número 1. E sempre após você falar em hebraico, depois você traduza também, para que a sua mente associe uma fonética hebraica, o som do hebraico, com também o som da sua língua nativa, para você fazer uma associação. Ahat, ahat, 1. Próximo número. Veja que tem o chevá, então você precisa ler mais rápido a primeira sílaba. Stein, que na verdade é uma semivogal. Stein. Stein. 2. Stein. 2. Shalosh. Shalosh. 3. Shalosh. 3. Interessante que a gente sempre se lembra de algum texto bíblico, quando a gente fala de números. Por exemplo, lembre-se, por exemplo, de Bereshit, capítulo, se não me engano, 18, quando Abraham Avino, nosso pai Abraham, estava sentado ao meio-dia na porta da sua tenda. Conta aos sábios que sempre se sentava o nosso pai Abraham, porque a sua tenda estava instalada justamente em um local de passagem, em um local que se passava para ir do norte para o sul e para o oeste. Era uma rota de peregrinos que passavam cruzando a terra de Kenanã. A terra de Kenanã sempre foi uma terra que ligou a Mesopotâmia, que ligou o Oriente ao Ocidente, ao Egito, e também mais acima, a parte da Europa. Então, sempre foi, até hoje é, o coração da terra. Uma pequena faixa de terra que faz essa ligação entre impérios. Então, Abraham sempre ficava na porta da sua tenda para acolher os viajantes. Sempre foi muito hospitaleiro. Conta ao Talmud, no Pirquê Avô, a ética dos pais, a ética do Sinai, por exemplo, que certa vez ele convidou um velho, um senhor, ele já tinha uns 70 anos, mais ou menos, e a única coisa que Abraham exigia da pessoa que ele dava a hospitalidade, a única coisa, ele não exigia dinheiro, não exigia nada. A única coisa que ele exigia é que essa pessoa, ao comer, bem-dizesse o Todo-Poderoso, Adonai. E certo, e esse velho, dessa vez, não quis de forma nenhuma, disse que não ia fazer, porque ele não acreditava em nenhum ser superior e não ia fazer isso. Foi a primeira vez que Abraham se deparou com tamanha insolência. Que desrespeito desse convidado, né? Ele fez tudo pelo convidado e o convidado faz uma desfeita dele com ele. Abraham não gostou daquilo e colocou aquele senhor para fora. não deixou ele mais na tenda. E quando foi à noite, o Eterno falou com Abraham, dizendo, eu o suporto por 70 anos. A incredulidade dele, eu o suporto por 70 anos. E você não pôde suportá-lo por alguns minutos. Todo ser humano tem a sua hora e cada coisa tem o seu lugar. Abraham sempre ficava na tenda e nesse dia apareceram, onde está escrito, Shalosh, Shalosh, Shalosh Anashim. Três pessoas, três homens. Shalosh Anashim, Shalosh Anashim. Três pessoas, três homens, que vieram para visitar Abraham. Foi justamente nesse que entre esses três estava o Todo-Poderoso, que declarou que Sara iria no próximo ano engravidar. Shalosh, três. Ahat, um. Shtaim, dois. Shalosh, três. Então, aqui nós temos os três primeiros números. Peço a vocês que repitam sempre os números várias vezes até você gravar. Não vá para... Não assista o quatro, cinco, seis, sem que você não esteja totalmente gravado na sua mente esses três. E assim sucessivamente. Antes de você passar para os números adiante, grave até o número dez. E depois você vai seguindo. Se não conseguiu gravar os dez primeiros, não continue o vídeo. Volte o vídeo até você gravar. Porque nós precisamos desses números para os demais. Dessa forma, se você gravar os números em hebraico, você vai dar um salto muito grande no seu conhecimento de hebraico. Inclusive com conversação. Com conversação. Os números são importantíssimos. Importantíssimos. São um... Sem os números, você não vai conseguir ler as Escrituras Sagradas. Você precisa dos números. É de suma importância. De suma importância. Vamos para os próximos números. Arba. Arba. Veja. Arba, quatro. Arba. Quatro. Arba. Não arba, mas arba. Porque aqui o final não é o ressufite, é um ain. Arba. Arba, quatro. Quatro. Logo no princípio, um dos primeiros, todos os dias aparecem números. Mas o número quatro aparece logo no princípio, quando fala do rio. Do rio que passava pelo Gan Eden, pelo Jardim do Éden, que se dividia em quatro braços. Quatro braços. Arba. Quatro. Avraham Avinu, ele habitava em um vilarejo chamado Kiriat Arba. Kiriat Arba. Vilarejo, quatro. Vilarejo, quatro. Olha só. Kiriat Arba. Vilarejo, aldeia. Vilarejo, quatro. Que está escrito nas escrituras. Fica perto de, existe até hoje, fica perto de Hebron. Arba, quatro. Depois nós temos o número cinco. Ramesh. 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 Olha, aqui não é He, aqui é Heet. Então veja. Ramesh. Ramesh. Ramesh, cinco. Cinco. Arba, quatro. Ramesh, cinco. Fácil esse. Xish. 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 Em seis dias. Xish. Yamin. Yamin. Xish. Yamin. Xish. Yamin. Em seis dias. Fez Adonai. Os céus e a terra. E tudo que neles há. E no sétimo dia descansou. Em seis dias. Xish. Muito fácil o número seis. O mais fácil de todos. Xish. Então nós temos. Ahat. Um. Sempre vá voltando. Para você não esquecer. Ahat. Um. Stein. Dois. Shalosh. Três. Arba. Quatro. Ramesh. Cinco. Xish. Seis. Escreva pelo menos três vezes. Três vezes. Seguidas. Seguidas. Arba. 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 Depois você traduz. Quatro. Quatro. Arba. Quatro. Arba. Quatro. Para que a sua mente nunca mais esqueça. Eu aprendi. Nunca mais esqueci os números. Vamos para a próxima parte. Xeva. Xeva. Que interessante. Esse é um dos números mais bonitos que eu acho da escritura. Xeva. Sete. Sete. Xeva. Sete. Lembre-se, por exemplo, que o sete é o número considerado da plenitude, da perfeição. Por quê? Porque foi em sete dias, sete dias, em sete dias, a plenitude que o Eterno criou para o ser humano, para a humanidade, para o universo, estava pronto. Em seis dias, ele fez tudo. E no sétimo, ele comemorou. Ele fez uma festa. Ele descansou. Ele relaxou. Ele abençoou. Ele santificou. Então, o sete é o número da perfeição. Por isso que a palavra Shabbat, a palavra Shabbat, a palavra Shabbat, a palavra Shabbat, quer dizer descanso. Tem muito a ver com a palavra Shalom. A palavra Shalom, quer dizer, nós citamos Shabbat, Shalom. Porque a palavra Shalom, ela tem a raiz sete. Veja como os números são importantes. Tudo está relacionado aos números. Você somando as letras da palavra Shalom, você vai chegar na raiz sete. Vai dar sete. A raiz da palavra Shalom é sete. Porque são sete significados. Paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade. Que é óbvio que vem e só vem de Adonai. Sheva, sete. Lembre-se, por exemplo, de um personagem bíblico, de uma personagem bíblico, de uma personagem conhecida como Bat Sheva. Olha o nome dela, Bat Sheva. Bat quer dizer filha. Ou seja, ou o pai colocou, a mãe colocou, porque ela era a sétima filha, a filha número sete. Bat Sheva, filha sete. Ou colocou no sentido do número, do significado. A filha da plenitude. Sempre foi, desde os tempos mais antigos, toda mulher sempre sonhou em ter pelo menos sete filhos. Por quê? Porque se ela tivesse sete filhos, ela era considerada bem-aventurada. Bem-aventurada. Toda mulher que tivesse sete filhos, ela ficava com uma felicidade e era muito bem vista em toda a sociedade. Porque todas diziam, aquela mulher, ela é bem-aventurada. Ela é abençoada. A mulher, quando ela não conseguia ter filhos, ela era considerada amaldiçoada. Era realmente algo muito triste, algo terrível para a mulher. Até porque, na época, não se sabia se o problema era da mulher ou do homem. E, normalmente, se colocavam sempre a culpa na mulher. Sempre a culpa na mulher. A mulher que era estéreo. O homem não. A mulher era estéreo. Às vezes, até era o homem que era estéreo, mas ela não tinha como fazer o teste. Então, temos, por exemplo, Léa. Léa, ela é considerada bem-aventurada. Ela, inclusive, foi enterrada junto com seu marido, Yaakov. Olha que interessante. Ela foi rejeitada por Yaakov, até porque Yaakov não queria se casar com ela. Yaakov, ele amava Rahel. Rahel, Raquel, Rahel. Léa, não. Léa era a mais velha. Ela não era tão bonita como Rahel, a mais nova. Lavan enganou o Yaakov e trocou as filhas no dia do casamento. E ele teve que conviver com as duas. Obrigado. Porém, apesar de ele deixar claro que não amava Léa, que ele amava Rahel, Adonai, viu a tristeza de Léa, viu a angústia dela, viu o sofrimento dela, a humilhação dela, e o Eterno a abençoou de tal forma que ela teve quantos filhos? Ela teve sete filhos. Seis homens e uma mulher. Ela teve sete filhos. E foi a única, foi ela que foi enterrada junto com seu marido, porque Rahel foi enterrada no caminho para Efrat. Mas lá, eu inclusive visitei há uns dois anos atrás, o túmulo dela junto com Yaakov, Abraham, Sara, Isaac, Rivka. Nós vimos lá o túmulo deles. A única que foi enterrada junto com Yaakov foi a Léa. Então, aquele que é humilhado, o Eterno, ele exalta. Adonai, tudo faz bem. Cheva sete. O anjo Gabriel, quando apareceu a Miriam, chamou ela de bem-aventurada. Isso nós podemos entender de duas formas. Ela é bem-aventurada, ela é bem-aventurada porque dela nasceria o Salvador. Ou ela também é bem-aventurada porque teria sete filhos. As duas coisas são verdades porque ela teve sete filhos. Com Yeshua, ela teve sete filhos. Contando com Yeshua, o primogênito, e se Yeshua fosse o único filho, a Escritura não chamaria de primogênito, chamaria de unigênito, o único filho. Mas foi o primogênito dela. O primogênito. E ela teve, está inclusive registrado, os nomes de alguns dos irmãos de Yeshua. No começo, eles não acreditavam muito em Yeshua. Você é uma pessoa muito simples, humilde. Mas depois, se tornaram os maiores seguidores. Inclusive, um deles, Yaakov. Yaakov, chamado Hatsadik, o justo. Ele era o chefe dos Talmidim. Aquele que, o líder, o Rosh, o cabeça, o líder dos Talmidim, dos discípulos, em Yerushalayim. E escreveu uma carta espetacular. Talvez, dos escritos nazarenos, seja a carta, para mim, na minha opinião, a minha singela opinião, a mais completa de todas, que explica, em poucos capítulos, em poucas páginas, tudo o que você, discípulo de Yeshua, precisa saber. Principalmente, que você não deve abandonar a Torá, jamais. O discípulo de Yeshua, na verdade, ele tem que obedecer mais ainda aos mandamentos. E aí, ele deixa claro sobre isso, inclusive ensinando o que é realmente a fé. A fé não é simplesmente algo abstrato. Ele acredita na mente. Ele ensina claramente que a fé deve ser acompanhada de obras, de frutos, de prática, que comprove que essa fé existe. Igual o amor. O amor não pode ser apenas de palavras. Tem que ser de atitudes. Tem que existir atitudes que comprovem. Então, Miriam, ela teve sete filhos, sete filhos, quatro homens e três mulheres. Em nome das mulheres, alguns nomes estão, inclusive, registrados também nos escritos, tá? Vamos lá. Então, essa questão de que Miriam, ela foi virgem a vida toda, é óbvio que isso é um total absurdo. Total absurdo. Só no nascimento de Yeshua, ela já não é, segundo a ciência, mais virgem, né? Saiu sangue demais. Não foi uma cesariana, obviamente. Então, só nisso aí. E para que se ela não precisasse mais se relacionar, para que ter marido? Para que se casar? Ela se casou, ela foi uma mulher santa, ok? Mas não precisa você ser santa. Não é santo só aquele que não se casa. Muito pelo contrário, né? Pelo contrário. Ela foi uma mulher santa, sim. Quase assim. E, sem dúvida, uma das mulheres mais humildes que a Escritura relata. Se não fosse assim, ela não teria sido escolhida para dela vir o Salvador. E também o seu marido, que fique bem claro, Yosef. Também um homem santo. Homem santo. Guardava as tradições do nosso povo, guardava os mandamentos, tá claro isso? Pessoas maravilhosas, tá? E não há problema nenhum. Isso não tira a santidade dela, ela ter tido filhos. Isso não tira a santidade dela, nem a humildade, a fé, o amor que ela tinha pelo Eterno. Isso não tira. Jamais. Mas não se pode transformá-la em uma deusa. Não. Ela foi uma pessoa. Uma pessoa humilde até demais. E quanto mais humilde é a pessoa, mais ela se aproxima de Adonai. Sheva, sete. Agora vamos para o número oito. Shmoné. Shmoné. Shmoné, oito. Shmoné. Shmoné, oito. Tesha, tesha, tesha. Nove. Sheva, Shmoné. Achat, Shtaim, Shalosh. Arba, Ramesh, Shish. Sheva, Shmoné, tesha. Muito bem. Vamos para a próxima parte. Próxima parte. Próxima parte. Próxima parte. Esser. 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 Dez. Esser. Esser. Dez. Uma dezena. Dez. Esser. Aí vem a palavra acerete, radvarim. Os dez pronunciamentos. As dez palavras. Dez palavras. Literalmente. As dez palavras. Que o Eterno falou, pronunciou e escreveu e entregou a Moshe Rabinu. A Moshe Rabinu. A Moshe Rabinu. Nosso mestre. O número onze. Olha só o número onze. Ahat. Ahat. Ezre. Ahat. Ezre. Ahat. Ezre. Onze. Muito fácil. Ahat. Que é o número um. E mais a dezena. Ezre. Ezre. Ahat. Ezre. Onze. Número doze. Stein. Ezre. Veja que o número dois é Stein. Stein. Mas quando é dezena, quando é doze, você não fala Stein Ezre. Se você falar Stein Ezre, é óbvio que as pessoas vão entender que você está falando doze. Mas você está falando doze de uma forma errada. Nas escrituras, você vai encontrar dessa forma. Stein Ezre. Mas não fale Stein, querendo falar dois. Stein. Dois. Stein Ezre. Então, eu tenho dez, onze, doze. Ezre. Ahat. Ezre. Stein Ezre. Então, vamos lá. Ahat. Stein. Shalosh. Arba. Ramesh. Shesh. Sheva. Shmone. Tesha. Ezre. Ahat. Ezre. Stein Ezre. Muito fácil, pessoal. A partir de agora, fica mais fácil ainda. Olha só. É só você lembrar o número três, número quatro, número cinco, número seis, número sete, número oito, número nove. E continuar com a terminação Ezre. Por exemplo. Por exemplo. Shalosh. Shalosh Ezre. Lembre-se que o número três é Shalosh. E o número treze, Shalosh. Shalosh Ezre. Número quatorze. Arba Ezre. É igual ao número quatro. Não há diferença. Arba Ezre. Número cinco. Ramesh Ezre. Quinze. Então, eu tenho Shalosh Ezre, treze. Arba Ezre, quatorze. Ramesh Ezre, quinze. Muito bem. Vamos seguindo. Só lembrar do seis. Como é o seis em hebraico? Shesh. Shesh Ezre. Dezesseis. O sete em hebraico? Sheva Ezre. Como é o oito em hebraico? Shemone. Então, dezoito. Shemone Ezre. Sempre as dezenas de onze a dezenove. Esre no final. O número primeiro que você já tem, que são de um a nove. E depois a dezena Ezre. Então, eu tenho Shesh Ezre, dezesseis. Sheva Ezre, dezessete. Shemone Ezre, dezoito. Então, vamos recapitular. Sempre você volta para fixar. Vamos para... Dezenove. Muito fácil. Dezenove. Teixar Ezre. Teixar Ezre. Dezenove. Vinte. Olha o fácil. Vinte. É o plural. E é sério. Ezrim. Sempre fechando a boca no final, porque é mensu fit. Ezrim. Ezrim. Vinte. Muito fácil. A partir de agora, é mais fácil do que onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. A partir de agora, é facílimo, pessoal. Facílimo. Gravem. Gravem. Do um ao dez. Do onze ao vinte. E a partir de agora, é muito fácil. É só você lembrar do um ao dez. Não tem dificuldade. Olha só. Como é vinte e um. Ezrim. Ve. Ahat. Que é vinte e um. Literalmente, traduzindo, igual ao português. Ezrim. Ve. Ahat. Muito fácil. Ezrim. Vinte. Ve. Ahat. Do vinte em diante, é diferente do onze ao dezenove. Do onze ao dezenove, primeiro vem a unidade, depois vem a dezena. Do vinte em diante, primeiro vem a dezena e depois vem a unidade. Sempre utilizando a conjunção ve. Ve, que é a conjunção i. Então eu tenho ezrim, ve, ahat. Então vamos fazer uma retrospectiva melhor na sua mente. Vamos lá. Ahat. Um. Stein. Dois. Shalosh. Arba. Quatro. Hrmish. Cinco. Shish. Seis. Sheva. Sete. Shumone. Oito. Teisha. Nove. Esser. Dez. Ahat. Ezre. Onze. Shiteim. Ezre. Doze. Shalosh. Ezre. Treze. Arba. Ezre. Quatorze. Hamesh. Ezre. Quinze. Shish. Ezre. Dezesseis. Sheva. Ezre. Dezessete. Shumone. Ezre. Dezoito. Teisha. Ezre. Dezenove. E Ezrim. Vinte. Como é que eu tenho o vinte e um? Ezrim. Ve. Ahat. Como é que eu tenho o vinte e dois? Ezrim. Ve. Stein. Aí eu não uso o Shiteim. Eu uso Stein. Ezrim. Ve. Stein. Vinte e dois. Alguns usam Ezrim. U. Stein. Vinte e dois. Por causa do Sheva. Que tem também no Shin. Mas as duas formas estão certas. Você pode usar tranquilamente. Ezrim. Ve. Stein. Stein. Ou Ezrim. Stein. U. Stein. Vinte e três. Muito fácil. Ezrim. Ve. Shalosh. Vinte e três. Ezrim. Ve. Shalosh. Vinte e quatro. Ezrim. Ve. Arba. Vinte e cinco. Ezrim. Ve. Ramesh. Como é seis em hebraico? Shesh. Como é vinte? Ezrim. Então, como eu tenho vinte e seis. Ezrim. Ve. Shesh. Vinte e sete. Ezrim. Ve. Sheva. Vinte e oito. Ezrim. Ve. Shmoner. Vinte e nove. Ezrim. Ve. Texá. Muito fácil. Então, eu não coloquei do vinte e dois ao vinte e nove. Porque não precisa. Você já tem do um ao nove. É igual. Idêntico. Não tem nenhum tipo de modificação. Agora, veja, por exemplo. Olha só. Sheloshim. Que é o plural. Shlosh. Shlosh. Shloshim. Trinta. Esse. Dez. Ezrim. Vinte. Como é três em hebraico? Shalosh. Como seria, então, trinta? Shloshim. Então, como seria trinta e um? Gente. Ve. Arhat. Shloshim. Ve. Stein. Shloshim. Ve. Shalosh. Trinta e quatro. Shloshim. Ve. Arba. Trinta e cinco. Shloshim. Ve. Ramesh. Trinta e seis. Shloshim. Ve. Shesh. Trinta e sete. Shloshim. Sheva. Trinta e oito. Shloshim. Ve. Shmonen. Ou. Shim. O. Shmonen. Trinta e nove. Shloshim. Ve. Texá. E quarenta. Se quatro é arba. Como seria quarenta? Um. A mesma forma que você viu para trinta. Seria arbaim. Arba. Plural. Arbaim. Quarenta. Como seria quarenta e um? Arbaim. Khad. Quarenta e dois. Arbaim. Ve. Stein. Quarenta e três. Arbaim. Ve. Shlosh. Quarenta e quatro. Arbaim. Arba. Quarenta e cinco. Arbaim. Ve. Ramesh. Quarenta e seis. Arbaim. Xesh. Quarenta e sete. Arbaim. Ve. Sheva. Quarenta e oito. Arbaim. Ve. Shmone. Ou. Arbaim. U. Shmone. Quarenta e nove. Arbaim. Ve. Texá. Cinquenta. Ramesh. Cinco. Rameshim. Cinquenta e nove. Vou poupar um pouco a minha garganta. Mas você. Você faz. Pegue na. Usa o V. Que é a conjunção I. E usa. O num. De um a nove. Não tem dificuldade. Tá? Rameshim. Cinquenta. Cinquenta e um. Rameshim. Ve. Ahá. E assim sucessivamente. Vamos passar para a próxima parte. A partir de agora não vou mais falar. A dezena e a unidade. Porque você já tem. É igual. Tá? Não vai mudar nada. Só vou mudar para vocês agora as dezenas. Que também é muito fácil vocês saberem mais ou menos. Olha só. É. Xex. Seis. Xixim. Xixim. Sessenta. Xeva. Sete. Xiviim. Xiveim. 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 Oitenta. Oitenta. Xemonim. Olha só. Xemonim. Oitenta. Então eu tenho. Xixim. Sessenta. Xiveim. Setenta. E Xemonim. Oitenta. Vamos repetir. Ahat. É o número um. Esser. De dez em dez. Esser. Dez. Ezrim. Vinte. Xeloshim. Trinta. Arbaim. Quarenta. Hamishim. Cinquenta. Xixim. Sessenta. Xiveim. Setenta. Xemonim. Oitenta. Facílimo. Facílimo. Olha só. Tixeim. Que vem da palavra. Texa. Nove. Tixeim. Noventa. E cem. Mea. Como é que eu faço? Cento e um. V. Arrat. É só colocar o V e juntar com todos os números que vocês já viram. Todas as dezenas. Como é que eu tenho cento e vinte e um? Mea. V. Ezrim. V. Arrat. Cento e vinte e um. E assim. Cento e trinta. Mea. V. V. Xenoxim. Cento e quarenta. Mea. V. Arbaim. Cento e cinquenta. Mea. Ramixim. Muito fácil. Mea. Cem. Mea. Cem. Duzentos. Matain. Matain. Duzentos. Como é que eu faço duzentos e vinte? Matain. V. Ezrim. Duzentos e vinte. A partir do trezentos até o novecentos, pessoal. Que é até onde nós vamos hoje. E o restante vamos dar na próxima aula. Né? Dez mil. Doze mil. Cinco mil. Seis mil. Tchau, tchau. Até. Até cem mil. Vamos chegar. O restante é facílimo. Olha só. Você vai colocar a unidade e mais o mea no plural. Então, xelosh meot trezentos. Como seria quatrocentos? Arba meot. Quatro centenas. Ou seja, quatrocentos. Como seria quinhentos? Ramesh meot. Seiscentos. Xex meot. Setecentos. Xeva meot. Oitocentos. Shimone meot. Novecentos. Teixa meot. Então, eu tenho mil agora. Para vocês, quatrocentos. Quinhentos. Seiscentos. Setecentos. Oitocentos. O que? É só você seguir a fórmula do trezentos. É a unidade e mais a palavra meot. Ok? Arba meot. Quatrocentos. Ramesh meot. Quinhentos. Xex meot. Seiscentos. Xeva meot. Setecentos. Shmone meot. Oitocentos. Teixa meot. Novecentos. E mil. Elef. 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 Mil. E dois mil. Al-paim. Dois mil. Al-paim. Al-paim. Dois mil. Muito bem. Nós vamos parar por aqui. Para que você possa, até aqui, você está... Aprender realmente. Gravando. Você tem que gravar. Várias. Nunca saia da sua mente. Você nunca desaprenda isso. Porque a gente vai se usar muito nas suas pesquisas. Módulos. Módulos. Módulos traduzidos em vários textos. Vou ensinar vocês a traduzirem textos bíblicos. Vou passar para vocês ferramentas. Para vocês fazerem download. Para vocês terem a Bíblia hebraica no original. E fazerem pesquisas dentro do próprio hebraico. Uma Bíblia em português. Na tradução em português. Você vai fazer digitando palavras em hebraico. E procurando essas palavras. E traduzindo os textos. Então, é de fundamental importância saber os números. Porque em vários versículos. Em vários passukins. Em vários versos da escritura. Vocês vão achar os números. Então, assistam várias vezes. Várias vezes. Voltem. Escrevam. Leiam em voz alta. Traduzam em voz alta. Para que vocês gravem. Foquem bastante do 1 ao 10. Foquem nisso bastante. Do 1 ao 10. Do 1 ao 10. Porque são os mais utilizados. Em nome daquele que vive reino para tudo. Sempre no amor daquele que está sempre conosco. Está mais perto de nós do que o ar que nós esperamos. Porque ele vive, habita e reside dentro de nós. E através do seu sangue, ele nos comprou para sempre. Nosso Mashiach, Yeshua. Que ele te abençoe e te guarde. E te conceda uma excelente semana. No amor dele. Eu despeço de vocês. E desejo. Laila Tov. Uma boa noite a todos. Shalom, shalom. Tchau. 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 Tchau.